E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Eu tô muito de boa hoje porque o negócio é o seguinte, galera. Hoje, né, eu não tô na cidade de Balneário Camboriú, que é onde a gente iniciou a semana viajando, né? Hoje eu tô aqui na cidade de Florianópolis, Santa Catarina. Isso mesmo, Florianópolis, Santa Catarina. E o motivo de eu estar aqui é a seguinte coisa, galera. Tipo, mano, muitos anos atrás eu tive uma crush assim na época da escola, tá ligado? Tipo, mano, muito tempo atrás. Muito tempo atrás mesmo, sabe? E essa menina, mano, que no caso é a Gi, ela tipo se mudou de Londrina. Ela foi pra São Paulo, se mudou pro interior de São Paulo. E agora ela parece que mudou aqui pra Florianópolis, que é onde eu tô acabando de chegar aqui. A gente tá acabando de entrar aqui na cidade, sabe? E, mano, faz muitos anos assim que eu não vejo ela, sabe? Tipo, a gente se segue no Instagram e tals, mas faz muitos anos que eu não vejo ela. Mano, confesso pra vocês que eu tô um pouco nervoso, porque, mano, era a minha crush na época da escola, tá ligado? Tipo, eu não sei se ela sabe disso, né? Porque eu sempre fui meio iludido, né, rapaziada? Então, eu não sei assim se ela sabe disso, sabe? Eu sei que é assim. Ela me chamou pra vir aqui em Florianópolis, dar uma volta, conhecer a cidade, né? E eu achei uma ideia muito boa, tá ligado? Porque eu não conheço nada aqui em Florianópolis. Tipo, absolutamente nada, sabe, rapaziada? Tipo, é uma cidade grande, é uma cidade onde eu já ouvi muita gente falar bem. Então, tipo, eu falei, poxa, mano, que convitão, né, rapaziada? Tipo, a minha crush na época da escola e Florianópolis, tudo, né? Mano, super aceitei, tá ligado? Esse convite, né, de conhecer aqui a cidade. E eu trouxe o Navarro junto comigo, porque, mano, vim sozinho pra uma missão dessa também, né, mano? Eu adoro essas suas missões. Ah, mano. Eu adoro. Eu sei que é assim, tipo... Você já veio em Florianópolis antes? Mano, acho que a gente passou por aqui, né? Eu tava contigo também, mas nunca... Quando que a gente passou por aqui? Ah, teve uma vez que a gente veio pra Balneário, aí a gente deu uma passada aqui em Floripa, mano. Mas deu uma passada? Não deu, não. Deu uma passada bem de leve. Só passou mesmo. Não. Não? Tô confundindo? Tá confundindo, mano. Então, sei lá, então. Você nunca veio aqui junto? Não. Eu vim aqui uma vez, onde foi com o Renato ainda, que a gente foi pra Jurerê, mano. Mas a gente, assim, a gente nunca veio. Entendi. É a primeira vez mesmo aí que, pelo menos, eu venho com algum amigo meu, assim, por conta. Então, acho que você tá... Tô confundindo. É só a primeira vez, cara, em Florianópolis. Primeira vez em Florianópolis. Olha... E, mano, eu pedi pro Navarro abrir ali no celular uma foto da minha crush da época da escola pra vocês verem quem que é, né? Dá uma olhada aqui, né? Tipo, pra saber lá, mano, ó. Essa aqui é ela. Mano, ela é bonita, né, velho? Passa pro lado da fotinha ali. Caraca, moleque. Vocês estão entendendo, rapaziada, por quê? Tipo... Eu vim pra cá, mano? Tipo... Eu acho Floripa muito louco, mano. Tipo... Né? Eu já ouvi falar muito bem daqui. Então... Ainda mais com o convite de uma crush da época da escola dessas. Mano, tem que aceitar. Olha isso, mano. Cara, ela... Ela não tinha essas tatuagens, não, mano. Não tinha essas tatuagens, viu? Rapaziada, eu sei que é assim, mano. Eu tô entrando aqui no meio da cidade. Eu vou parar de gravar um pouquinho. Vou esperar aqui, né? Pra ver o que eu vou aprontar a respeito dela. Como que a gente vai fazer pra se encontrar. Se a gente vai se encontrar mesmo, né? Porque, mano, como... Igual eu falei, né? Ela era a minha crush na época da escola. Só que não sei se ela sabe disso, né? Então, vai saber se de repente eu não tomo um bolo aí. Chegamos em Floripa. Cidade Zona Monstra. Né? E... Tá chovendo. Eu sei que, tipo... Isso não é um problema, né, rapaziada? Até porque nós não é feito de açúcar. Então, isso aqui nós vai tirar de letra, mano. Agora eu só não sei aqui onde eu tenho que entrar, né? É uma cidade grande. E se eu não olhar o mapa aqui, tenho certeza que eu vou ficar um pouco perdido. Então, vou voltar aqui pro mapa. Já, já, eu volto a gravar mais pra vocês aí. Nessa viagem que a gente fez inesperadamente pra encontrar alguém da época da escola, mano. Um negócio nostálgico, rapaziada. Nostálgico mesmo, mano. Ai, ai, ai. Rapaziada, essa ponte aqui é muito bonita, né, mano? Cara, o negócio é o seguinte. Eu liguei, né, pra minha antiga crush aí da época da escola. Parece que ela tá resolvendo um compromisso. Então, tipo, nesse tempo aqui, a gente vai aproveitar pra dar aquele rolê aqui na cidade. E nesse tempo aqui, a gente lembrou que o Navarro já veio aqui, sim, mano. Já veio, o Navarro tava certo, rapaziada. A gente veio em junho, uma coisa assim, do ano passado. Onde foi nível do Rony. Ô, Navarro. P.I.D., mano. Ah, mano, pelo amor de Deus, mano. Desculpa. Nossa Senhora, mano. Olha aí, rapaziada. Você é louco, mano. Rapaziada do céu, mano. Explodiu o carro. Meu Deus, velho. Poxa, mano. P.I.D., que isso, credo, mano. Tá podre, mano. Eu não posso tomar leite, tio. Tomar leite. Não, rapaziada. Então, a gente veio no aniversário do Rony, mano. E o Bruce Wayne. Ó, tamo indo conhecer aqui, tá ligado? Tô dando aquele rolê. Ó, que tem a praga ali sul da ilha. Hospital Caridade. Caridade? Isso mesmo, né? E, mano, tem um morro aqui, ó. Bem legal, mano. Ó, que massa, velho. Grande, hein? É, ó, cheio de casa. Poxa, dá vontade de conhecer, mano. Lembrete, ligue os faróis. Ó, obrigado, tia. Muito obrigado, viu? E, ó, rapaziada. Tipo, bem legal, mano. Dá até vontade de subir ali pra conhecer, mano. Só que, tipo, como eu não conheço ninguém aqui em Florianópolis, eu não conheço ninguém mesmo, eu vou deixar pra uma próxima, mano. Quem sabe aí se minha crush aqui, antiga crush, não sei se ela é do passado aí, quiser me mostrar, vai ser uma boa. Olha aí. Nossa, ó, que massa, mano. Olha o túnelzão agora. Nossa, o túnel. Acredito nisso. Túnel, velho. Túnel não pode deixar passar batido, mano. Olha lá. Yes, será. Maravilha. Olha aqui. Weck, é que Tijota, hein? Parece mais estrago, hein? mais um estrago com a XJ aqui XJ o negócio é ser nervoso hein mano é ser nervoso mano rapaziada também desubravando Floripa terra da magia tem a ilha da magia aqui né mano, cara, não sei nem pra que lado que a gente tá indo, sabe eu botei o endereço ali no mapa tipo, que é pra gente simplesmente ir andando a cidade tá indo conhecendo né então tô meio perdido aqui mano a cidade grande mano, quantos habitantes tem em Floripa? 502 mil em 2020 foi o último levantamento caraca, é grande mano é grande mano rapaziada, tem um morro ali outro morro mano, eu acho que por ser região de praia, tem muito morro assim montanha, mata atlântica essas coisas né mano então olha aí mais um esse é alto hein mano olha o pico lá em cima velho imagina a altura que tá lá tem uma torre rapaziada de telefone lá em cima mano que não dá pra ver no vídeo mas tem uma torre lá em cima mano doideira hein tio e eu queria achar aqui mano sem mancada um rolê noturno rapaziada um rolê assim tipo pra se divertir sabe um negócio assim pra sair tipo de repente tipo um lounge alguma coisa assim mas é isso né agora o negócio é o seguinte é a gente ir conhecendo aqui né vamos dar uma volta a gente vai tentar dar uma passada em Jurerê também Jurerê Jurerê Internacional é bem bonito lá bem legal já fui lá duas vezes na vida e com certeza é um lugar assim onde vale a pena a gente ir só pra dar aquele rolezinho e dar aquela causada né dar aquela causada agora vou fazer o seguinte então rapaziada vamos vamos dando um rolê aqui vou tentar encontrar com a minha antiga crush da época da escola tomara que dê certo tomara 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 e se ela não se importar eu gravo o vídeo pra vocês desse encontro né e vocês também deixam o like aí vocês deixaram muito like eu sei que vocês querem ver e aí eu posso né pegar e se caso ela ficar com vergonha eu posso tentar convencer ela beleza rapaziada bom ó vamos no rolezão aqui em Floripa né aí ó aquele jeito é mano diferente grande hein velho grande hein céu louco caraca moleque monte de morro mano aí não acaba os morros ó tem mais aqui rapaziada casa hein bem da hora mano bem top mano se você mora aí dá um salve aí no comentário aí dá um salve aí nos comentários isso aí de Floripa dá um salve nos comentários aí também mano bom vou encerrando esse vídeo por aqui então deixa o like se inscreve aí no canal quem é novo ativa o sininho de notificação eu vou indo nessa muito obrigado todo mundo e até a próxima vem é nóis valeu e fui e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma